Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saindo por uma nova caminhada aí Batei um papinho com você, mas hoje tá chovendo Vou sair com chuva aí, vamos ver se vai dar pra gravar alguma coisa Às vezes, trabalhar aqui no Japão requer muita paciência, sabe? Tem vezes que você não tá com muito bom humor Aí você vai trabalhar e se depara com algumas situações um pouco chatas no serviço Nada é perfeito, né? Então, por exemplo, eu trabalho numa fábrica e abasteço três linhas E acontece de sempre existir alguém ali que não é muito legal de estar trabalhando Então sempre tem uma pessoa lá que é meio chata, assim, né? Que às vezes não vai com a tua cara ou é da própria pessoa mesmo O jeito dela trabalhar, o jeito dela ser, né? Então isso aí é uma coisa que sempre vai acontecer Dessas três linhas, infelizmente em duas linhas Em cada uma delas tem uma pessoa, né? Que tem uns comportamentos meio estranhos, assim, né? Então, muita gente que entrou lá pra trabalhar assim, inclusive Teve problemas com essas pessoas, né? Tem uma linha lá que eu trabalho Aí tem um japonês lá que no começo eu imaginava que ele fazia aquilo assim Propositalmente, sabe? Na hora que você ia passar assim Tem trechos lá das linhas que o corredor é meio estreito, né? E como eu passo com o carrinho, levando material, né? As peças Então o corredor é estreito Não tem como passar duas pessoas, né? E às vezes quando eu tava chegando nessa linha assim pra entrar Ele já me via assim E dava a impressão que ele corria na minha frente assim E sabe quando a pessoa tem aquela Sei lá, aquele stick nervoso de querer sempre estar na frente, né? Sempre querer ser o primeiro, né? Então ele corria lá pra fazer o serviço dele lá E quando ele faz o serviço dele, ele simplesmente ficava fazendo lá Não que seja devagar, mas Mesmo que o serviço demorasse um certo tempo E acabasse me atrapalhando Em vez dele deixar eu passar primeiro, né? Que é simplesmente eu passar e pronto, eu vou embora, né? Que eu preciso abastecer outras linhas Ele parecia que fazia isso assim de pirraça, né? De ir lá, correr na minha frente Parar ali onde ele tem que trabalhar E deixar lá o trânsito A passagem lá fechada E eu ter que ficar aguardando lá Aí passava várias vezes acontecer esse tipo de coisa Não só nesse corredor, mas como em outros locais Onde eu tenho que descarregar as peças Sempre coincidia de ele querer estar entrando na frente Às vezes ele entrava, ficava lá contando as pecinhas dele lá E eu tinha que ficar aguardando Então, isso aí eu pensava que era proposital E comecei a perceber que não Eu acredito que ele tenha algum problema assim Tipo, como que eu posso dizer assim Sabe uma pessoa, aquela pessoa que é meio assim bipolar Nesse momento ele tá feliz, alegre e tal E de repente do nada assim A pessoa vira, começa a ficar irritada, nervosa, né? Então eu comecei a perceber isso aí Tipo, se acontece de ter alguém assim no caminho, né? Pro serviço que ele precisa fazer Ele já sempre fica resmungando, né? Se tem uma outra pessoa lá Ele vem pra mim e fica resmungando De amar, de amar, né? De amar em japonês significa, né? Tá atrapalhando, tá atrapalhando, né? Sabe? Então E você já percebe na fisionomia dele Ele já começa a fazer aquela feição de Sabe? A pessoa que tá meio irritada, nervosa E se alguma coisa sai fora do normal Por exemplo Existem certos modelos que tem que ser feitos Então existe lá uma ordem Uma sequência, né? Que a pessoa põe lá no computador E as peças tem que sair naquela sequência ali Então tudo ele vai ter que ir colocando Conforme tá ali Nesse programa, né? Nessa ordem Então ele vai lá e ajeita todas as peças Que ele precisa colocar ali E de repente Acontece de ter que mudar Né? Essa ordem Por quê? Porque falta determinada peça pra fazer Então não dá tempo Vai ter que esperar, né? Trazer essa peça Então a pessoa faz o quê? Em vez da linha ficar parada O que se faz é trocar a ordem Aí se acontece esse tipo de coisa Ele já começa a ficar irritado E você tem que ver Ele vai tirar as peças lá Pra mudar a ordem E ele começa a jogar aquilo lá Você vê assim Que a pessoa tá nitidamente irritada Né? E ela pega aquelas peças E joga E faz aquele puta barulhão, né? E fica jogando a caixa pra lá e pra cá Batendo tudo ali Tanto que os próprios japoneses Têm receio disso, né? O próprio cara que faz essa ordem aí E às vezes tem alguma peça que não tem Eu vou avisar ele Ó, não tem essa determinada peça Vai demorar 15 minutos pra sair E às vezes 15 minutos Já chegou a vez dela de fazer Então ele vai ter que mudar a ordem E jogar ela pra mais pra trás Aí ele já nem quer fazer essa mudança Por causa desse japonês aí, sabe? Ele fica Ah, mas não dá Não vai dar pra fazer Será que não vai chegar antes? Não sei o quê Eu falei Ó, não dá O cara já tá avisando lá Que é tantos minutos Aí ele tem até receio de fazer Ele chama lá o chefe e tudo Pra falar que a peça não tem, né? Como que vai fazer? Se vai mudar a ordem Se vai parar um pouquinho e esperar, né? Aí às vezes o chefe acha que não compensa esperar, né? Então ele vai lá E o próprio chefe tem receio de falar com essa pessoa, né? Então o que ele faz? O chefe vai lá e tira todas essas peças Muda a ordem, né? Porque sabe que a reação desse japonês aí vai ser não muito boa Que o cara vai ficar nervoso Porque tudo ele fala assim Ah, qualquer coisa o cara fica bravo Fica bravo Então você vê que Não é da pessoa De uma pessoa normal, né? Esse comportamento Então eu acho que essa pessoa sofre aí Eu não sei se é caso de ser bipolar Não sei o que é Eu não sei explicar Mas é da natureza dessa pessoa ser assim Então a hora ele tá feliz, brincando Vem brincar com você tudo Só que do nada ele já vira a cara aí Fica nervoso, fica bravo aí E é complicado Então, uma coisa que eu aprendi É que não adianta você ficar esquentando a cabeça também, né? Se bem que tem dia que eu não tô também com o humor lá muito bom E é óbvio que se ele faz alguma coisa assim que me atrapalha Vai acabar me irritando ali, né? Mas assim, eu faço de tudo pra não dar muita atenção pra isso, né? Pra não ligar muito pra isso Eu fico... Normalmente eu espero lá e deixo a vez pra ele lá, né? E pra mim não ficar passando esse nervoso, né? Mas é uma coisa muito difícil Um conselho que eu dou aí pra quem tá vindo aqui pro Japão É que se deparar com uma pessoa assim Que a melhor coisa é você não dar muita atenção Aí tem muita gente que vai falar assim Ah, mas eu não tenho sangue de barata Comigo não tem disso, né? O que tem que ser, tem que ser Eu falo mesmo E aí a pessoa pega, já se toca, né? E tem gente que fala Ah, sempre falei e sempre resolvi o problema Mas depende, né, meu? Depende da pessoa Se é uma pessoa normal que tem o juízo perfeito no lugar É lógico que se você conversar com a pessoa lá Ou se der alguma discussão Vai acabar se resolvendo No fim das contas, né? De um lado ou de outro Não sei quem que vai tá certo ou errado, né? Mas acaba tendo uma solução pro problema, né? Mas nesse caso aí, assim, de pessoas Desse estilo de gente que eu tô comentando Eu acho que não vale a pena você ficar aí Perdendo o seu tempo Se o próprio chefe mesmo Há anos que eu... Há 11 anos que eu trabalho nessa fábrica aí E o cara sempre foi assim Sempre foi irritadinho Já mudou de chefe nessa linha aí Já três vezes E nenhum chefe vai lá e fala alguma coisa, sabe? Porque já sabe o comportamento da pessoa Já sabe que era assim, não tem jeito Muitos devem aí estar se perguntando Ah, então por que que não, né? Não afastam uma pessoa dessa Um funcionário desse aí Não é um funcionário que preste pra ficar, né? Na... Uma empresa Mas é que aqui no Japão Tem aquela velha história, né? Que uma pessoa, quando é contratada Ela já faz um contrato Não sei hoje se mudou alguma coisa, né? Mas... O normal É... A pessoa quando entra Ela faz um contrato até 59 anos e 11 meses, né? Vamos arredondar aí 60 anos, né? A maioria das empresas são assim Não todas, tá bom? Não todas Mas assim Uma grande parte faz isso Então... É... Esse funcionário aí Ele tem o seu trabalho garantido A não ser que ele faça alguma coisa muito ruim lá dentro Ele, ó... Né? Quebre alguma coisa propositalmente lá, né? Sabe? E tem algum motivo muito forte Pra que ele seja demitido, né? Não existe demissão aqui No... No Japão Por... Por conta de... O cara fica enrolando Não trabalha bem, sabe? Esse tipo de coisa assim Que a gente costuma ver no Brasil Aqui no Japão Não tem disso, né? Então... Não sei se por esse lado aí Tem muitos funcionários assim Que também se aproveita disso, né? Tem gente lá que não gosta de trabalhar Fica enrolando Sabe que não vai ser mandado embora, né? Então... Fica lá... Né? Fazendo corpo móvel e tal É... São... Casos... Assim... Menores Esse tipo de coisa, né? Não é que todo mundo é assim Pelo fato do sistema ser assim Vai todo mundo aproveitar? Não Tem muita gente que trabalha muito bem Trabalha direitinho Mas sempre tem esse tipo de gente também, né? Como existe em qualquer parte do mundo, né? Ser humano é assim Tem... Tem gente que é trabalhador Tem gente que é meio vagabunda Assim e tal, né? Não tá afim de nada, né? Então... Esse tipo de coisa aí Vai existir em qualquer parte do mundo Né? Em qualquer empresa Né? Não é pelo fato de ser em fábrica Não tem nada a ver com isso O problema É o ser humano Né? Que é assim Então... Eu acho que por esse motivo aí Que... Nesse caso específico As pessoas aí Não... Não gostam muito de contrariar essa pessoa aí Porque sabe que não tem jeito Né? De repente é um problema mental Aí não sei Posso estar até falando besteira aqui Mas... Em 11 anos é assim, né? Não vai mudar uma pessoa, né? Não adianta vir aí uma pessoa Falar assim Ah, mas... Se é comigo eu já meto a mão Não sei o que Não resolve, né? Esse tipo de coisa aqui no Japão Se você encostar a mão em alguém Você tá errado, né? Você tá errado Pode trazer problemas Muito piores pra você, né? Agravar a situação Se isso for parar Por exemplo Num caso de polícia, né? Mas assim Dentro da fábrica aí Qualquer coisa Se você tem uma discussão aí Com um funcionário efetivo Não importa Se o cara é japonês Se é filipino Se é brasileiro Mas sendo um funcionário efetivo Quem é que vai sempre sair perdendo aí, né? A tendência é estourar Pro lado mais fraco que é Do temporário, né? É muito simples aí A pessoa lá O chefe lá chegar Ligar pra empreiteira Falar assim, ó Pudando digital Não precisa mais vir amanhã Né? Inclusive nessa Eu citei duas pessoas, né? Que são meio chatos Assim, de trabalhar Na outra linha Existe uma outra pessoa Que Assim Ao meu ver Essa pessoa Ela Meio que Não gosta muito De estrangeiros, sabe? Há alguns anos atrás Entrou lá Veio uma pessoa do Brasil Ela veio trabalhar Trabalhando numa outra fábrica Antes de vir trabalhar Aqui com a gente E quando ele entrou Justamente eu Que ensinei o serviço Pra ele Uma pessoa assim Puta Muito Uma pessoa Que tem um coração Muito bom Né? E só que Como ele Chegou assim Tinha chegado Há pouco tempo Tinha uns três meses Né? Ele trabalhou uns três meses Numa outra fábrica E depois ele veio trabalhar Aqui Então ele não tinha muito Conhecimento aí De como que era, né? O comportamento aí Do pessoal Né? Então o tipo de trabalho Também Ele trabalhava com vendas No Brasil, né? Então é uma coisa Totalmente diferente Trabalhar aí Num chão de fábrica Então Teve, né? Essa transição Né? De De serviço Uma coisa muito diferente E Eu sei que No começo assim Você percebia Que ele era muito esforçado Mas Sabe quando a pessoa Tá Mais se preocupado Com o serviço Assim Aí querendo fazer O serviço Rápido, né? A pessoa chega Não tem o conhecimento De tudo É lógico Que ela demora Pra fazer E a gente tem um certo tempo Pra fazer esse serviço Né? Senão a linha Começa A parar Porque vai faltar peça, né? Então a gente precisa Abastecer Dentro de um certo Limite de tempo Aí ele corria Pra caramba Até tinha um pessoal Falava assim Nossa, dá até medo Porque o cara anda Lá com o carrinho Lá Ele nem olha pra frente Ele baixa a cabeça E vem embora, né? E não tá nem aí Se tem alguém na frente Ou não Mas não é que ele Ele fazia aquilo, sabe? De De propósito De querer avançar Em cima das pessoas, né? E que as pessoas Que estiverem na frente Que saiam da frente dele Não é nada disso O problema é que Tem algumas pessoas Que no começo Tá muito preocupado E tá conseguindo Realizar o serviço E fica meio apavorado Essa é bem a verdade Do que acontece aí É muito normal Mas aí depois A pessoa vai aprendendo, né? Vai já acostumando E o tempo, né? Vai ficando a favor Então você vai conseguindo Fazer mais rápido Naturalmente isso aí E ele pegou muito rápido O serviço É uma pessoa Muito esforçada Assim E teve Esse funcionário aí Esse japonês aí Que é meio chato assim Ele tinha lá Umas peças Que precisava pegar Então ficava um carrinho Ali perto da linha E esse carrinho aí Como a gente levava Caixa com as peças Então na hora que A linha usava As peças A caixa vazia Ele colocava Em cima desse carrinho Aí o que que acontecia? A gente ia lá Pegava esse carrinho Com as caixas vazias Ia lá no local Onde estavam as peças Colocava as caixas vazias Lá e pegava a cheia E voltava pra linha Então esse era o processo Que tinha que ser feito Então toda vez Fazia isso aí Só que quando a gente Ia lá buscar as peças O carrinho não tava lá O cara da linha lá Se tivesse que colocar Essas peças dentro da máquina A caixa vazia O carrinho não tava lá Ele colocava no chão Até aí tudo bem Na hora que a gente Voltava ali Com as caixas lá Colocava o carrinho No lugar A gente pegava aquela caixa E colocava em cima do carrinho E beleza Só que Acontecia de você Chegar lá E tá colocando o carrinho No lugar assim E esse japonês Poderia muito bem Pegar essa caixa vazia Que tava na mão dele E colocar em cima do carrinho O que ele fez Com esse brasileiro Ele jogou a caixa no chão E falou pra ele pegar Na primeira vez Ele até pegou Aí passou Teve uma outra Vez aí Que ele foi lá E o cara Pegou Olhou assim Pra cara dele Assim Viu que ele tava chegando No carrinho Ele olhou pra cara dele Assim E soltou a caixa Lá de cima Assim Porque ele Quando abastece Lá a máquina Ele sobe Uma escadinha De dois degrauzinhos Ele fica um pouco Mais alto Que o nível do chão Assim Aí lá de cima Assim Ele soltou a caixa A caixa foi pro chão Lá e falou pro cara E o cara não sabia Falar muito bem O japonês E ele falou Do jeito dele Lá Da forma que ele Sabia falar Fazendo mímica Também Falando que ele Não precisava Fazer aquilo Tipo o japonês Queria que ele pegasse Pra colocar Em cima do carrinho Que ele também Poderia já colocar Lá Por que essa diferença Aí eu sei que Nisso aí Ele já tava Meio esquentado Aí ele pegou E falou assim Ah eu não vou pegar Aí o cara falou Não Falou pro cara Jogou mais uma caixa Lá parece Eu não lembro direito Do detalhe Assim Dos pequenos detalhes Que isso já faz Anos atrás E jogou lá E falou pra ele pegar Aí ele já tava Meio irritado Com esse cara Já tinha né Acho que pegado Já uma certa birra Desse japonês E ele pegou E falou assim Que Deu vontade De já Meter a mão no cara Só que ele Pensou na hora né Se eu meter a mão No cara aqui né E se for parar Na polícia Eu vou preso né Aí ele pegou E achou melhor Não fazer nada Pegou Virou as costas Aí foi até O outro lado Lá onde eu tava E falou assim Pra mim Você não quer fazer Um favor pra mim Fala aí O nosso líder Tava lá né Fala aí Pra ele aí Que Eu tô indo embora Porque aconteceu Porque aconteceu tal coisa Tal coisa e tal coisa Aí ele me falou assim Meio por alto Que aconteceu Né E falou Eu tô indo embora Porque se eu ficar aqui Eu vou bater nesse cara né E eu não quero Fazer né Perder a cabeça E perder a razão Né Então pede desculpa pra ele Eu tô indo embora Aí ele pegou E foi embora Porque tava já Muito nervoso E com razão né A gente não pode tirar A razão dele Aí o O líder pegou Né Quando falta gente Essa pessoa aí Tinha que entrar no lugar Ele entrou no lugar E fez o serviço Normal Tudo direitinho Aí chegou no dia seguinte Né Desse ocorrido O cara não veio trabalhar Esse brasileiro Não veio trabalhar Pensei Ah O cara deve tá Meio nervoso ainda Né Então Não veio trabalhar Aí Quando o líder chegou Veio falar pra mim Falou assim Olha Sabe Fodando de tal Ontem foi embora Né E o chefe da linha Onde trabalha esse cara aí O japonês Coenzinho aí Que jogou a caixa no chão Ele disse que ligou lá Pra empreiteira E falou pra empreiteira Que A pessoa não precisava Vim mais trabalhar não Porque ela tinha pegado E tinha ido Embora Abandonado O serviço ali Aí até falei Ah mas Não foi isso que aconteceu Né Foi explicado Né O que aconteceu Ele falou É mas você conhece O chefe da linha Lá né O chefe é meio Invocadão E eu acho Eu acho que na verdade Como a pessoa lá O brasileiro foi embora O japonês lá Deu a versão dele Né Do jeito que ele quis E provavelmente Lá na empreiteira também Quando o brasileiro Deu a versão dele O que que acontece Se a fábrica já falou Pra pessoa não vir Eu acho que a empreiteira Já não vai lá também Querer lá Explicar Por que que aconteceu O que que foi Né Muitas das vezes A empreiteira simplesmente Acata o que a fábrica Falou E pronto Né Existe essa Hierarquia aí Né Porque a fábrica É o contratante Né E a empreiteira Ela é a contratada Então existe aí Essa hierarquia aí E por muitas vezes Não é dito nada Né Então simplesmente Ele perdeu o emprego E não por culpa dele Não porque ele trabalha mal Infelizmente Acontece esse tipo de coisa Se ele Ele Tipo assim Baixasse a cabeça Pegasse aquela caixa E continuasse trabalhando Né Ele não ia perder emprego Mas é aquela velha história Né As vezes a gente está Naquele dia lá O nosso humor Já não está muito bom Então se acontece Algum detalhe assim Um pouco diferente Já pode mudar O nosso destino Né Como já aconteceu Muitas vezes aí Que nem ele Teve a consciência De não bater Na pessoa Mas já aconteceu Muitas vezes ali De neguinho Dar soco na cara Do outro lá Acabar perdendo a cabeça Acabar tendo briga Nunca Chegou ao ponto De parar na polícia E alguém lá Preso Nada disso Mas assim Sempre vai Alguém ser despedido Né E nunca vai ser o efetivo Porque Não tem como mandar Um efetivo embora Existe um contrato E ele tem que ser cumprido Então Se a briga for aí Entre dois efetivos Como acontece também Muitas vezes aconteceu Próprios japoneses Estarem brigando O que que eles fazem? Simplesmente pega lá Um dos funcionários lá E manda pra um outro setor Separa os caras Sabe? Então É dessa forma que faz Agora quando Envolve um Um efetivo Com um Terceirizado A coisa mais fácil Pra eles É mandar embora O terceirizado Né? Então Por isso que Muita gente aí Quando vem trabalhar aqui Às vezes Né? Tem Tem coisas assim Que a gente não É melhor a gente Não dar muita atenção Sabe? É óbvio, né? Que se a pessoa Tá lá Te irritando Toda hora Tá pegando no seu pé Não dá pra você Aguentar uma situação Dessa, né? Então Melhor coisa Quando isso acontece É a gente mudar de emprego Porque Tipo assim Isso Depois de conversar Primeiro você Conversa lá dentro Né? Se dá pra resolver Esse problema Se você vê que Conversou e Continuou a atender Esse tipo de problema Melhor você mudar de emprego Do que ficar aí Esquentando a cabeça Passando nervoso Né? Você sabe que aquela situação Não vai mudar Né? Se for algo do tipo assim É uma pessoa Que não gosta de estrangeiro É uma pessoa Que tem birra de você Sei lá, né? São vários Motivos aí Que fazem Né? Ter um clima Muito ruim Né? Então Eu Tô dando assim A minha opinião Né? O meu modo de pensar Eu acho que não vale a pena Sabe? Você fica aí Se estressando Se uma coisa Não vai ter solução Se você já tentou Solucionar E não tem solução Eu acho que A melhor coisa É a gente procurar Um outro lugar aí Onde a gente possa Trabalhar Em paz Nada do que você Tá aí De bem com a vida Né? E Poder tá trabalhando Em paz Né? Porque esse negócio De você Tá toda hora Se irritando Né? Por um companheiro Aí De trabalho Isso vai tá fazendo mal Só pra você Sua saúde mental Vai embora Você não vai tá bem Você vai tá irritado Aí isso aí De repente Vai passar além Do seu trabalho Né? Você vai trazer Esse problema Pra dentro da sua casa Pra dentro da sua família E isso não vai te fazer bem É só um ponto de vista aí Uma opinião minha Cada um tem uma opinião Diga aí Diga aí se você Também já esteve aí Numa situação aí Nesse estilo Que, né? Vivia estressado Dentro da fábrica Se você resolveu o problema De que forma Comenta aqui embaixo Deixa a sua experiência Isso é válido aí Pras outras pessoas aí Né? Terem uma noção De como que funciona A vida do trabalhador Aqui no Japão Beleza? A gente se encontra No próximo vídeo Fui! Fui!